Olá pessoal, tudo bem? Marcelo do blog GuiaViverOnLearnHoje.com E como sempre é um prazer muito grande ter você conosco aqui nesse vídeo de hoje E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você uma ferramenta que vai te ajudar A poupar um problema que eu tive Então vamos lá, vou ser muito breve pra você entender O nome da ferramenta é Unfollow É uma ferramenta que você instala no seu smartphone pra você deixar de seguir Deixar de seguir não, né? Eliminar seguidores indesejáveis dentro do seu smartphone O que aconteceu? A coisa de umas duas semanas atrás Eu comecei a perceber algumas postagens indevidas no meu smartphone Na minha conta do Instagram Quem me conhece, tá legal? Já me acompanha, já sabe mais ou menos a minha linha, já tá por dentro E começaram a aparecer no meu feed ali dentro do Instagram Umas postagens que, assim, se é que você me entende, né? Umas postagens um pouco indevidas, inapropriadas E aquilo me deu um susto muito grande, sabe? E logo, logo comecei a observar, né? Nas pessoas, entre aspas, você que determina quem você vai seguir Pra que você possa estar tendo acesso às postagens daquela pessoa E quando eu comecei a perceber, eu comecei a ver várias pessoas Que eu não tava nem seguindo de outros lugares do mundo De vários lugares diferentes E, na verdade, isso acontece quando você libera, né? Você instala um aplicativo no seu smartphone, na sua conta Google Ou seja, você libera pra que essa conta tenha acesso Aos seus dados, por exemplo, no Instagram e tal Até pra nível de localização, né? Pra que haja até uma integração E não sei como, de alguma forma, isso aconteceu Acredito que não foi inadvertidamente Mas aconteceu Então, foi muito desagradável E eu pesquisei, eu achei esse aplicativo Que é o Unfollow, tá? Então, sobe a vinheta Eu vou mostrar pra você Como é que você faz pra instalar ele direitinho No seu smartphone E eu espero que isso não aconteça Mas é mais uma atitude de Salvaguardar a integridade das suas contas E das mídias sociais Tá bom, gente? Então, a gente se encontra já lá na área de trabalho Pra mostrar pra você como é que faz isso Até já Bem, pessoal A primeira coisa que você precisa fazer É entrar no aplicativo Play Store Do seu aparelho Do seu smartphone Eu vou clicar aqui Opa, entrei no lugar errado Vamos entrar aqui no Play Store E você vai procurar por Unfollow, tá? Coloca aqui Clica aqui no Google de pesquisa Já tá até digitado ali, ó Unfollow U-N-F-O-L-L-O-W Você vai clicar ali E ele vai já levantar pra você É aqui, ó Deixar de seguir usuários Tá vendo? Unfollow soft 10 4.6 Tá? Você vai clicar nele aqui Tá ok, ó Clica nele E se você quiser dar uma lida antes, né? A respeito Você vem aqui, ó Ler mais Deixar de seguir usuários É um aplicativo gratuito Para você usar Ler mais Basta você clicar aqui, ó E ele vai dar as características Deixar de seguir usuários É um aplicativo gratuito Para você usar Com este aplicativo Deixar de seguir usuários É uma coisa fácil Você pode cancelar a atenção De uma Ou uma Você também pode cancelar a atenção De dez pessoas por vez Então é legal Que você pode acelerar o processo Tá legal? Quando você quer cancelar muita atenção Mas não quer cancelar a atenção De uma pessoa Você pode acender, né? Digamos assim As estrelas Então ele não será Demitido Podemos dizer assim É descartado É muito fácil E rápido E é grátis Para você usar Tá ok? Então você vem aqui Voltou aqui, ó Você vai clicar em instalar aqui Ó Bem aqui em instalar Ele rapidinho Vai carregar no seu aparelho Tá instalando no meu Pronto Não é um aplicativo pesado Podemos dizer assim Tá instalando Abrir Você vai clicar em abrir agora Ó Abrir Provavelmente Ele vai pedir o que? Ó lá Por favor Use sua conta Do Instagram Para fazer o login Nós não salvamos Nem usamos sua conta Se você não puder entrar Por favor Abra o seu aplicativo No Instagram Para seguir Ou deixar de seguir alguém Alguns instantes depois Abra em aplicativo E tente fazer o login novamente Se Se não for User Full Você deve fazer o login Após 30 minutos Entendeu? Agora basta você digitar A sua conta do Instagram Aqui ó Eu vou digitar a minha Já tá aqui já Você digita a sua senha Tá? De acesso Faz o login Ele tá fazendo o login Na sua conta E aí pronto Basta você tá aqui Ele te dá a quantidade De seguidores 1298 Já deixei de seguir Tá? É Aqui Basta você clicar aqui Deixar de seguir Ou seguir Ou deixar de seguir 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E vai subindo Por exemplo Deixa eu ver um aqui Deixa eu localizar um Que eu tava vendo aqui Como exemplo Não 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 Aqui ó Esse aqui ó Deixar de seguir Por exemplo Automaticamente Já foi pro espaço Tá vendo? Você pode clicar aqui também Remover propagandas Analise o anúncio de vídeo Para remover anúncio de um dia Remover propagandas Tá vendo? E basta você pesquisar Assim que funciona Se você quiser Marcar de 10 em 10 pessoas Você vem aqui na estrelinha Ó Você marca E apenas as pessoas Marca 10 Tá vendo? 10 estrelas E deixar de seguir os 10 Você clica aqui É assim que funciona Tá legal? Bem É Eu queria compartilhar com você Essa ferramenta Já há um tempo É Com base no que aconteceu comigo E eu não quero que isso aconteça com você Porque realmente é muito desagradável Tá legal? Espero que você tenha gostado Desse vídeo aí Dessa dica E que você possa ter Esse aplicativo instalado No seu smartphone Até numa questão De você salvaguardar A integridade Do seu aparelho Das suas redes sociais Tá bom, gente? Forte abraço E até o próximo vídeo Tá legal? Tchau, tchau Bem, pessoal Então é isso Se você gostou do vídeo Senta o dedo aí Deixe aquele like bacana Para fortalecer o vídeo E ajudar no crescimento do canal Tá bom? Se você ainda não é inscrito No canal Peço que você se inscreva no canal E não deixe de clicar Naquele sininho de notificação Para que todas as vezes Quando a gente subir um novo vídeo Você vai ser informado E dessa maneira Você não fica de fora Da novidade do canal Que pra mim é o mais importante Outra coisa Compartilha Eu entendo que isso é uma É um Apesar de ser uma coisa Muito simplória É um vídeo Assim De não muita relevância Ao meu ponto de vista Né? Não é uma coisa assim Mas eu acho que Mas eu acho que Resolve muitos problemas Muita dor de cabeça Tá bom? Então se você conhece a galera Compartilha esse vídeo Porque eu posso estar instalando No seu smartphone Muita dor de cabeça Lá na frente Tá bom? Forte abraço Tudo de bom Tchau, tchau E aí